Boa noite, Farid, tudo bem? 3 a 0, Grêmio amanhã, Alencar Cozen, São Carlos, Santa Catarina. São Carlos tá 22 graus. Vinícius Rosa, Farid Nerd. Bom, presidente Guerra. Presidente Guerra, vou dar uma sugestão pro senhor de graça, não vou cobrar consultoria. Vá até a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, vá até a FIFA e diga que o senhor vai sair dos campeonatos. Farid não enlouqueceu, não, Farid não enlouqueceu. Porque o Grêmio é o único clube no futebol brasileiro que não vai ter casa. Ah, mas o co-irmão, o co-irmão daqui a 30 dias menos, menos, vai estar jogando no Beira-Rio. O Grêmio não tem casa até no mínimo novembro. É desleal. O que estão fazendo com o Grêmio é desleal. O Grêmio não pode jogar campeonato brasileiro sem ter o apoio da maior torcida do Rio Grande do Sul, que é 70% desse estado. Presidente Guerra, anuncie, vou à FIFA, vou à FIFA e se quiserem me desfiliar, que desfiliem. Eu quero ver quem vai ter coragem de desfiliar o Grêmio, o futebol, o Porto Alegre e se de qualquer competição. Quem vai ter coragem de bater de frente com a maior torcida do Rio Grande do Sul? Estão desrespeitando o torcedor do Grêmio, estão obrigando o Grêmio a jogar fora de casa. Eu sei que Curitiba é um espetáculo, Couto Pereira é acolhedor, a torcida do Coxa abraçou a torcida do Grêmio, mas não é a mesma coisa. O Grêmio vai jogar todos os jogos fora de Porto Alegre. Isso não existe. Isso é surreal. Presidente Guerra, que não adianta ir na CBF. A CBF não adianta, Sul-Americana pouco menos ainda. Vá à FIFA, anuncie, vá à FIFA. O senhor cria um rebuliço no Brasil, o senhor cria um rebuliço na América, Presidente Guerra, ao dizer que está indo à FIFA para parar, para sair do Campeonato Brasileiro, para sair da Libertadores da América, para sair da Copa do Brasil, porque o Grêmio não tem casa para jogar. O Grêmio não tem o seu estádio. O seu estádio foi desmoronado, não estruturalmente, mas internamente. A arena está detonada. A arena está detonada. Vai levar no mínimo 90, 120 dias para recuperar a arena. Ou então, Presidente Guerra, bote campo, gramado no Olímpico e vamos jogar no Olímpico. Vamos voltar para o Olímpico. Vamos lá. Ah, o anel superior não tem condições. Bota só o inferior. Vamos botar 20 mil pessoas. Ah, vamos fazer um caldeirão, um inferno. Ninguém ganha do Grêmio no Olímpico. Manda plantar grama lá, Presidente Guerra. Torcedor do Grêmio. Torcedor do Grêmio. A maior torcida desse estado, 70% desse estado, não pode ser prejudicado. E o torcedor do Grêmio está sendo prejudicado porque não pode acompanhar seu time. Ou o senhor acha? Ou a CBF está achando que o torcedor do Grêmio pode viajar para todas as partes do Brasil? Aqui se trabalha. Aqui os caras ralam para ganhar dinheiro. O estado está deteriorado. O estado está detonado. Hoje o governo do estado informou que para reconstruir as pontes aqui, nove pontes caíram no Rio Grande do Sul. Vai se levar mais de um ano para reconstruir só as pontes. Para reconstruir o desastre que nós sofremos aqui no Rio Grande do Sul vai levar mais de três anos, gente. E aí tiram do Grêmio o direito. Ah, mas o Grêmio não interessa, Presidente Guerra. O Grêmio não pode, senhor Presidente. Eu peço ao senhor, Presidente Guerra. Eu, em nome do torcedor do Grêmio, e modéstia à parte, são 225 mil que me seguem no Instagram. São 221 mil que me seguem no YouTube. Tem mais de 100 mil no Twitter que eu não entro no Twitter assim.